Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a um novo vídeo no canal, e hoje eu vou fazer aqui a análise ao Benfica PSV, a eliminatória toda, mas antes de mais eu gostava de te pedir, desculpa por ter metido aí, no título deve ter metido tipo JJ Masterclass ou Masterclass do JJ, qualquer coisa assim, mas foi Masterclass da equipa do Benfica todo, eu sei, era só para o título ficar bom, foi Masterclass de todos. Então, antes de começar aqui a análise ao jogo, o jogo foi feito no Philips Stadium, o estádio do PSV Eindhoven, com 60% de alotação mais ou menos, não tenho a certeza de ser a número certo, eram 23 mil e tal adeptos, mas eu não sei se haviam adeptos do Benfica, pelo menos não deu para ouvir nada quando se estava a ver o jogo. Então, agora vou dizer os ondas. O PSV foi com Drommel Boscagli, André Ramalho, Filipe Max, Mvene, não sei como é que aquilo se diz, desculpem lá, Van Ginkelgots, Sangare, Madweike, Zahavi e Gagpo. E o Benfica foi com Flaco Dimes, Otamendi, Lucas Veríssimo e Moratza, as centrais, depois alas, ou laterais como quiserem, Gilberto e Grimaldo, Feigel, João Mário e Tarap no meio, depois dupla de ataque na frente com a Rafa e a Arenchuk. Antes de mais, eu gostava de dizer, primeiro, fui o Tarap no onze, pensei que vai correr mal, mas eu pensava que o Tarap ia fazer o papel do Pisi, uma espada direita, e depois, quando eu percebi que não, eu pensava que ia correr todo mal. Porque, imagina, eu estava a pensar, o Tarap vem para o meio, o Benfica vai estar com dois avançados, só vai haver Gilberto e Grimaldo para tapar as aulas, mais à série. Então, eu pensei que ia correr mal, e, tipo, o Tarap falhou alguns passos, mas também não foi aquele escândalo, por isso, até teve mais ou menos bem. Mas eu estava mesmo a pensar, quando aquilo aconteceu, quando vi, epá, o Benfica vai jogar em 5-3-2, não vai ter ninguém para tapar as aulas. E, afinal, o Jorge hoje deu mesmo uma masterclass de todo o tamanho ao meu conhecimento futbolístico. Então, como isto vai ser a análise à eliminatória, vou fazer aqui uma breve análise à primeira mão, mas na segunda é que eu vou falar mais, da segunda, porque é que eu me lembro mais também. Na primeira mão, o Benfica tinha entrado, para mim, melhor que o PSV, conseguiu fazer mais remates na primeira parte, mas nunca se mostrou totalmente superior, porque o PSV também teve uma parte a dominar mais que o Benfica. Ficou 2-1. Tinha ficado 2-1 com golos do Rafa e do Weigl. O golo do Weigl foi, com alguma sorte, à mistura. E quem se tenha destacado mais, tenha sido o Gagopo e o Madueca. E agora vou falar deste jogo, já da segunda mão. Então, a segunda mão, o Benfica começou mais ou menos bem. Primeiros 10 minutos, 20, não deixou o PSV chegar-se à sua baliza, e era isso que era preciso, porque se o PSV marcasse no início, podia estar tudo acabado. E o Benfica também tentou ir marcar, às vezes não criou quase oportunidades nenhumas no jogo todo. A única que criou mais perigo, acho que foi na primeira parte. Não tenho a certeza, agora estou aqui a dizer isto. Mas, importante, é o amarelo do Lucas Veríssimo aos 8 minutos. Eu acho que era para amarelo, porque eu ouvi o comentador da TVI a dizer Ah, não, não devia ter sido para amarelo. O primeiro amarelo era muito cedo no jogo, mas eu acho que foi bem dado. Porque o Gagopo se acelerasse, provavelmente ia ficar quase isolado. Por isso, eu acho que aquele amarelo foi bem dado. E estava a travar um... Basicamente, foi travar um contra-ataque. E depois o comentador estava a dizer, era muito cedo no jogo. Está bem, era muito cedo, mas depois o árbitro desse amarelo a alguém, por estar a parar um contra-ataque, também ia ser injusto. Por isso, foi bem dado o primeiro amarelo. E o segundo amarelo? Quando eu vi, tipo, imagens de jogo, quando estava a ver em direto, sem repetição, não me pareceu para expulsão, mas depois é que eu vi que ele deu coque de velo na cara do Gagopo. Então, tinha que ser para amarelo. E, segundo, amarelo para o Lucas Veríssimo, que foi expulso. E não se pode cair em cima do Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo tem ajudado tanto o Benfica, correu mal este jogo. Quer dizer, não correu mal, foi azar. Ele provavelmente já nem se lembrava que tenha amarelo e, tipo, deixou o coque de velo aberto. Por isso, eu acho que o Lucas Veríssimo esteve um pouco mal, mas também não foi, assim, uma exibição escandalosa do brasileiro. A primeira oportunidade de perigo no jogo foi aos 27 minutos. Foi aquela em que o Yaren Chou, que estava dentro da área, passava para um lado, tipo, estava o Gilberto e isso. Depois a bola esteve a rodar, mas esteve dentro da área, que foi parar o Rafa. Depois o Rafa parecia que tinha feito um falhanço mental, mas tinha sido um corte do André Ramalho. Não sei se lembram dessa jogada. Tinha passado, tipo, do Yaren Chouk para o Gilberto, que depois cruzou picado para o Grimaldi, mas depois voltou para o Yaren Chouk, que tocou para o Rafa, e o Rafa rematou por cima, mas tinha sido um corte do André Ramalho. Já não se devem lembrar disso. Nem me lembrava. Depois, aos 29 minutos. A primeira oportunidade mais perigo para o PSV. Parecia que tinha sido golo, tipo assim, em Câmara Real. Parecia que tinha sido golo em Câmara Real, mas não foi. Tinha sido o cruzamento do Gotts para o Gakopou. Gakopou que até é alto e capseia bem. Mas foi corte da defesa do Benfica e a bola foi parar ao Filipe Max, que de primeira fez um grande remate. Foi por fora, bateu na rede da baliza, mas na parte de fora acabou por feirar. Este Filipe Max é interessante, o lateral esquerdo deles. Era tipo um Gusans contra Portugal. Na segunda parte já não apareceu tanto, porque o Benfica deve estar mais encostado atrás. Mas é um bom jogador. Gostei. Depois ainda, na primeira parte, logo depois da expulsão, foi aquele ataque do PSV. Eu pensei, o Benfica vai perder este jogo. Aquele ataque do PSV com o Gakopou, não o Madueke. Remata de fora da área com um grande remate. Ele foi a dribular os jogadores. João Mário estava perdido nesse lance. Weigl também. Estava a equipa perdida toda, porque tinha sido logo depois da expulsão. Madueke partiu para cima dos jogadores. Grande remate em jeito, também parecia que ia ser golo, mas foi um pouco ao lado. Grande remate do Madueke. Um jogador muito bom também. E depois, mais um lance de quem? Do Madueke. Tinha que ser. O Zahavi meteu no Madueke, que saiu na frente da defesa do Benfica. Mesmo por este problema da expulsão. E o Benfica aqui podia ter perdido tudo, mas houve um guarda-redes que salvou o Benfica, que foi o Odisseus lá com o Deus. Boa piada. A bola estava no Gakopo, o Otamendi atirou-se para cima dele, tipo como se estivesse a cair. O Gakopo ainda conseguiu rematar e foi uma boa defesa do Odisseus. E depois, não houve muito mais coisas na primeira parte. As estatísticas. Foi mais PSV, claramente. Mas o Benfica também estava com menos 1 a certa altura, por isso fez o que tinha que fazer. O PSV fez 8 remates, apenas 2 à baliza. E foi lá que o Odisseus estava muito bem no jogo. Por isso, a partir daqui eu comecei a acreditar. Já na segunda parte, eu achei que o Benfica, o PSV entrou muito fraquinho. Tipo, primeiro 10, 20 minutos, 10, 15 minutos, o PSV não conseguiu criar quase nada. Estava a jogar mal, estava a falhar muitos passos. O Benfica não conseguiu aproveitar também, mas estava com menos 1. Esse é que foi o problema, mas o Benfica, mesmo com menos 1, neste início de segunda parte, esteve bem. Houve uma perda de bola do Madueké para o Yarenchuk. E Grimaldi e Yarenchuk foi a correr. Quer dizer, ele não estava isolado, ainda estava longe da baliza e tinha uma defesa à frente. Então, decidiu rematar, o remato foi um pouco por cima. Mas eu acho que foi a melhor opção que ele tomou. Estava hoje o Mário e o Grimaldi atrás para cruzar, mas eu acho que não valia a pena, porque eles nem estavam a dar assim tanta linha de passe, estavam muito marcados. 61 minutos. A hora em que o Flaco Odimos não consegue salvar o Benfica, tem que ser atrás. A defesa do Benfica estava muito desposicionada. A bola foi para o Gakopo, que abriu no Zahavi, isolado, mandou a barra, apareceu o Brian Ruiz. Esqueci-me de falar disto. Eu, quando começou a segunda parte, estava a pensar, Gilberto é central. E estava mesmo a terceira central com o Rafaela direito. E eu pensei, isto tem tudo para correr mal. E não correu mal, até os 5 minutos não correu mal. Depois o Benfica, o Jorzus acabou mesmo por alterar, por meter o Vertonghen. Mas eu pensava mesmo que isto ia correr mal. Nestas alterações, tinha entrado o Vertonghen para o ligado ao Tarapte. Depois o Gilberto foi para a aula e o Vertonghen veio para a central. Depois, aos 61 minutos, entrou o André Almeida e o Gonçalo Ramos. Eu acho que este jogo estava mesmo a pedir Gonçalo Ramos até desde mais cedo. O Gonçalo Ramos pressiona muito, dá um grande espírito ao jogo. É um jogador, não está a ter tantos golos, mas está a jogar bem. E depois entrou o André Almeida para o Lugado e o Gilberto. Não acho que seja uma melhoria, mas pelo menos meteram o jogador descansado. Pois, o PSV ficou há muito tempo sem ir à área do Benfica. Não aconteceu muito, ainda houve mais duas substituições do Benfica. Entrada onde metia do Everton, saída do João Mário e do Rafa. Everton, para mim, entrou bem. Eu ouvi o comentador da TV a dizer. Ah, Everton não está a jogar bem, está a perder muitas bolas. Mas ele partiu tipo uma bola, ele estava a fazer o que podia. O Everton estava sozinho contra tipo 5 do PSV. Não sei se ele estava a ver. Não sei se estava a ver o mesmo jogo que eu. E também se pode marcar aqui a saída do Madweke. Não estava à espera que ele saísse. Também saiu o Capitão, o Van Ginkle. Essas substituições não percebi muito bem. E Bruma entrou. Eu acho que os Bifiquistas têm que dar um aplauso ao Bruma. Para a próxima vez que ele venha a jogar a Portugal. Porque eu considero que ele foi um dos que jogou mal. Errou muitos passos. Mesmo quando já estava na entrada da área. Eu acho que ele para a próxima vez que vier ao Estádio da Luz. Merece um aplauso. Completamente. E também destacar. É o amarelo do Gonçalo Ramos. Muito bem dado aquela falta. Não dá de uma maneira, dá de outra. É agarrar, é tesouro. É tudo ao mesmo tempo. Amarelo. Teve que ser. E pouco tempo depois também existiu a discussão. Quer dizer, não sei se foi depois. Acho que foi. O Gonçalo Ramos estava a dar ali informações ao Gonçalo Ramos. Informações técnico-táticas, como ele costuma dizer. E Gonçalo Ramos foi lá dar uma sugestão. Pois, antes da câmara mudar de plano, só se vê o Gonçalo Ramos a começar lá a gritar com ele. Eu acho que o Gonçalo Ramos, nos próximos cerca de 3 anos ou o tempo que tiver com o Gonçalo Ramos, não vai tentar dar ideias de novo. E, aos 84 minutos, foi o remate do jogador que tinha traído para o lugar do Madueca. Neste caso foi o Fertensen. Que fez, rematou para uma boa defesa do Vlaco Odimos. E sobrou para ele de novo e na recarga do Vlaco Odimos de novo. Que Deus este Vlaco Odimos. Espetacular. E o jogador que eu queria descansar, destacar também no PSU, o André Ramalho. Notava-se que ele rematava bem. Fez dois remates de várias áreas, mais ou menos. Já na primeira mão tinha batido o livre. É central brasileiro. É o David Luiz. David Luiz, mais ou menos. Para vocês perceberem. Ele não estava-se querendo muito rematar. Ele, muitas vezes, quando tinha o espaço um bocado aberto, ia rematar. Às vezes hesitava e depois acabava por passar. Mas, eu acho que ele jogou bem neste jogo. E depois, não há muito mais a dizer. Ah, dizem que o Vlaco Odimos levou um cartão amarelinho. Foi bem dado. Foi. Toda a gente percebeu que foi bem dado. Eu acho que até podia ter sido mais cedo. Mas, se o árbitro não quis dar, também não. Ninguém vai crucificar por isso. Pois não. Então, as estatísticas da segunda parte foram muito dominadoras do PSV. 70% de posse de bola contra 31% do Benfica. 12 remates contra 2 do Benfica. 6 à bolida para o PSV contra 1 do Benfica. Então, nas estatísticas do jogo, não vou estar a dizer de novo estatísticas, mas estão aqui. Vocês estão a ver no vosso ecrã. Acho que eu vou meter na edição do vídeo. Malta. E por falar em estatísticas, vocês já se aperceberam? 80% do tempo visualizado dos meus conteúdos audiovisuais são por pessoas não subscritas. Bora lá, maldinha. Siga partilhar. Subscrever essas pessoas que vêem e não subscrevem. Bora lá. E deixe o like para apoiar aqui o vídeo a ser divulgado. Vamos rumo aos 200 subscritores. Bora lá, malta. Vocês conseguem. Então, até o próximo vídeo. E tchau.